Meninas e meninos, bom dia! Olha eu aqui de novo, linda e maravilhosa, só que não. Vamos tomar um cafezinho, meninas e meninos? Hoje eu vim aqui, hoje vai ser diferente o vídeo, porque como vocês já me conhecem há tempos, vocês já podem perceber que eu estou diferente, né? Estou diferente, sim, não sei o que está acontecendo, mas estou sentindo umas coisas muito estranhas, sabe? Um aperto no peito, uma... Vou acender a luz, meninas. Sabe? Fiquei desde a hora que eu levantei pensando como eu iria fazer esse comentário com vocês, né? Falar de mim. Eu sou uma pessoa que... Que eu tenho dificuldade de falar de mim, sabe? Tenho dificuldade de falar o meu sentimento, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, né? Não tenho ninguém para desabafar, quer dizer, tenho sim, tenho meu amor, tenho... Tenho a minha família, né? Mas assim... Pessoas que... Que eu não acho, assim... Nem todas, claro, meu amor, é uma pessoa maravilhosa para eu expor o meu sentimento, falar o que eu sinto, né? E ele me ouve, me ajuda muito, sabe, meninas e meninos? Mas assim... Eu não sei nem por onde começar, sabe? Porque já há um tempo... Eu não sei se é porque está se aproximando o final do ano, né? Que a gente fica mais emotivo, fica mais sentimental, né? Lembrando de coisas da vida passada, Lembrando dos familiares, né? Da vida que a gente tinha quando nós éramos criança, adolescente, recém-casados, né? Com filhos pequenos, com a interação da família inteira, né? Não sei se é isso, mas... Eu sinto... Eu sinto uma tristeza muito grande, sabe? Um aperto no meu peito... Uma dor no coração... Às vezes um vazio muito grande... Sabe? Eu tenho muita fé em Deus... Muita fé... E acredito e confio muito nele... Tanto é que quando eu estou com problema, eu recorro... Não só com problema, né? A gente não deve recorrer a Deus só quando está com problema... Eu recorro a Deus, ao Divino Espírito Santo... Todos os momentos da minha vida... E... E me entrego de corpo e alma no meu pedido... E tenho certeza... Que... Que ele vai me ajudar... Que vai me abençoar... E as coisas vão acontecer, né? De acordo com a vontade dele... E muitas das vezes a gente não aceita o que Deus faz, né? Muitas das vezes a gente não aceita... Que é o meu caso... Ele que há de me perdoar... Eu estou com 67 anos hoje... Vou fazer 67 esse ano, né? Já não sou mais uma criança... Já sou uma pessoa... Vivida, né? Já tive grandes vivências... Grandes experiências na vida... Né? De felicidade... De perdas... Que vocês são testemunhas... Que não faz muito tempo... Que eu tive uma perda muito grande na minha vida... E... E falar eu me recuperei... Mentira! Não! Nunca ninguém se recupera uma perda... Terrível, né? Que a gente tem na vida... Seja lá um filho... Um pai... Uma mãe... Uma... Um irmão... Um esposo... Que nem foi o meu caso... Né? Então aquilo eu acho que fica sequelas, né? Que a gente... Faz de conta... Passa por cima... Faz de conta que... Que aquilo passou... Que a vida está maravilhosa... Que não tem problema... Que a gente não tem saudades... Não tem... Não sente... A falta... Isso vocês sabem que não existe... Né? Desde que você teve uma convivência com uma pessoa... Tipo... Família... Mãe, pai... Que nem eu... Né? Que tive pais maravilhosos... Mãe maravilhosa... Um pai que era uma benção na minha vida... Sabe? Uma mãe e um pai muito presente... Que era tudo pra mim... E vocês há de pensar assim... Meu Deus... A Neidinha já é uma senhora... De 66 anos... Né? Já fazem... Já fazem... Vinte e quatro anos que a minha mãe... Foi morar com Deus... E já fazem... Catorze anos que o meu pai foi morar com Deus também... E eu... Vim aqui... Pedir pra vocês... Que deem a sua opinião... Né? Que falem algo a respeito... O que vocês acham? Porque... Porque... Eu ainda... Sinto muita falta... Da minha mãe e do meu pai... Muito... Sabe, meninas... Desculpe o desabafo... Mas... Vocês sabem que eu confio muito em vocês... Que posso desabafar... Que vocês me apoiem... Que vocês podem me ajudar... Eu sinto muita falta... Da minha mãe e do meu pai... Né? Eu... Perdi... O meu esposo... Que nem vocês... Acompanhou tudo aí... Que vai fazer... Quatro anos... Três anos... Eu nem me lembro... Porque eu prefiro esquecer as datas... Sabe? Porque é muito dolorido... E eu ainda sinto falta das palavras... Eu ainda sinto falta do apoio... Da presença... Né? E não tem uma noite... Na minha vida... Meninas e meninos... Que eu não sonho... Com meu pai e com a minha mãe... Sabe? É uma presença tão viva... Tão verdadeira... Que quando eu acordo de manhã... Eu fico frustrada... Eu tenho uma dor tão grande no peito... Da saudável... Da falta que eles me fazem... Que chega a me dar um nó na garganta... E eu não consigo entender o que é isso... Sabe? Por que dessa presença tão frequente... Na minha vida... Que nem eles vivem, né? Ah, lentinha... Você tem que fazer um tratamento com... Com psiquiatra... Com psicólogo... Com analista... Já fiz, meninas... Sabe? Já fiz... Conversei muito... Expliquei muito... Fiquei... Dezenove anos em depressão... Pela falta da minha mãe... Porque ela teve um problema sério, né? Desde que nasceu o meu filho mais velho... O Fábio... Ela começou a ter um problema no fígado... Foi pedras na vesícula... E daí... De pedra na vesícula... O rim... O fígado... Ficou muito doente... Acabou... Sabe? É... A consequência foi uma cirrose hepática... E ela sofreu... 23 anos... Sabe? E com tudo isso... Uma pessoa muito ativa... Muito... Alegre... Muito bondosa... Cheia de ilusão... Muito bonita... Muito caprichosa... Muito trabalhadeira... Que tudo que eu sei hoje foi a minha mãe que me ensinou... E eu agradeço muito a ela... E com a falta da minha mãe... Já era para eu esperar, né? Ela estava doente... Estava muito mal... Mas até hoje... Já fazem dia 15 de novembro... Vai fazer 24 anos... E eu... Ainda não consigo... Viver a ausência dela... Sabe? Eu me sinto ainda... Diz que para a mãe o filho não cresce... Ele está sempre pequenininho... E eu não cresci... Sabe? Eu preciso da minha mãe... Eu me sinto uma criança... Precisando da mãe... Até hoje... As vezes eu quero contar coisas... E quando eu caio em si... É que eu sei que eu não tenho mais ela... Até o meu bem falava para mim... Neidinha... Você não pode ficar desse jeito... A vida é um ciclo... E o ciclo da tua mãe acabou... Você tem que procurar viver a tua vida... Só meninas que eu não consigo... Encarar como ele encarava... Como o meu amor encara... Que muitas vezes ele fala... Para mim... Quando eu comento com ele... Isso são fases da vida... E a gente tem que... Encarar... E aprender a viver... Mas eu não consigo... Eu não consigo encarar... Por esse lado... Eu não sei como que é... Você... Tem que aceitar... A separação... A falta... A perda dessa pessoa... A perda da minha mãe... Foi um louco... Que aconteceu na minha alma... Que nunca mais eu recuperei... Sabe? Se eu pudesse contar para vocês... Desde o início... Vocês iam entender... Mas eu não posso... Nem que... Se eu ficasse seis meses aqui... Falando com vocês... Eu ia conseguir... Então meninas... Eu venho aqui pedir para vocês... Me ajudem... Façam uma oração... Para mim... Para mim entender tudo isso... Que eu não consigo... Eu estou definhando a minha vida... Tem dias que... Eu procuro viver... Eu sou uma pessoa feliz... Só assim... Não vou dizer que... Eu sou infeliz... Eu não sou não... Eu tenho meus filhos... Eu tenho meu... Meu amor, né? Meu esposo faz tudo para mim... Que é uma criatura maravilhosa... Né? Mas... É isso meninas... Eu não sei nem como... Que eu consegui vir aqui... E falar essas poucas coisas... Para vocês... Porque... Eu tenho tanta coisa... Para falar... Eu tenho tanta coisa... Para desabafar... E eu não consigo desabafar... Já fui no psicólogo... Já fui no psiquiatra... Chega lá... Eu travo... E não falo... Né? E... Logo no início... Que a minha mãe faleceu... Eu fiquei 19 anos em... Depressão profunda... Né? Quando eu estava... Melhorando... Aí faleceu... Meu pai... Foi tipo assim... Uma... Uma cacetada... Sabe? E... E é assim... Quando eu estou começando... A me recuperar... Vem outra cacetada... E eu... Eu oro a Deus... E peço para Deus... Que me ajude... Que me abençoe... Mas... Tem hora que eu desabo... Sabe? Eu desabo... Eu não consigo... Eu sofro muito... Eu choro... Eu sonho... Todas as noites... Sabe? Tem sonhos que é maravilhoso... Gente... Tudo bem... Outros nem tanto... É só sonho de tristeza... De perda... Sabe? É... É... Eu recebendo a notícia... Da morte da minha mãe... Dos meus sonhos... E aí... No sonho... Aquele desespero... Tudo aquilo que eu passei... Não sei se só um bloqueio... O que que é? E também... Do meu pai... Né? Não vou dizer para vocês... Que eu não sonho com o meu bem... Sonho sim... Eu sonho... Mas não é... Esses sonhos que eu tenho... Com a minha mãe e o meu pai... Né? Assistindo a morte deles... Assistindo... O velório que eu assisti... Eles indo embora... E me deixando... Se vocês puderem ajudar... Com uma palavra amiga... Ou em orações... Né? Tem tantos... Tem tantos meninos... E tantas meninas... Tão devotos aqui no canal... Como a Maria Maioli... Né? E tantos outros... E tantos outros... Né? A minha gata... Né? Quanta gente... Que tem tanta fé... Que faz oração... Orem por mim... Para eu me libertar disso... Porque... Isso é muito triste... A sensação que eu tenho... É que aqui vai apertando... Apertando... E eu não vou conseguir... Sobreviver... Sabe? Eu tô fazendo aqui... Um almocinho... Menina... Simples... Um bife... Uma abobrinha verde... Arroz... Feito... Pra gente almoçar... Né? Eu não vou nem perguntar... Se vocês gostaram desse vídeo... Porque eu tenho certeza... Que vocês vão gostar... Eu tenho certeza... Que vocês também... É... Sente a minha dor... Sente o meu sofrimento... Né? Eu não queria vir aqui... E fazer ninguém chorar... Assim como eu... Não posso ver ninguém... Reclamar nada... Chorar... Sofrer... Porque eu também sofro e choro... Eu não queria isso... Pra vocês... A única coisa que eu peço... Pra vocês... Que orem por mim... Me ajudem... Da maneira que vocês puderem... Tá? Me ajudem... Porque... Eu tô sem saída... Tá? E que Deus abençoe vocês muito... Tá? Que o Divino Espírito Santo... Esteja na companhia de cada um... E que vocês tenham um dia abençoado... Maravilhoso... E a hora que eu melhorar... Eu volto aqui... Chorando ou sorrindo... Não sei... Porque o amanhã... A Deus pertence... Né? E até o próximo vídeo... Meninas... O vlog... Beijo no coração de cada um... Eu amo vocês... Desse tamanho... Fiquem todos... Porque o Divino Espírito Santo... E até mais... Tchau... Tchau...